Olá, a parte de agora, tudo sobre o futebol goiano. O primeiro assunto é o empate em 0x0, empate sem gols entre Vila Nova e Crac. Ontem no Serra Dourada, o público demorou um pouco para chegar, acho que o horário foi muito cedo, né André? É, 7 horas muito cedo, tá de dia ainda, né? É. E o pessoal sai de serviço 6 horas até chegar no estádio. Demora um pouco, né? E quem foi, se arrependeu muito, porque foi um jogo muito sem graça, o Vila sem pontaria, o Crac sem criação de jogadas, Frontini não estava inspirado, o Robson acabou apelando com o jogador, o Márcio fez algumas defesas, o Marinho Donizete, eu não sei qual era o posicionamento dele de ontem, se ele era lateral, se ele era meia, mas foi um jogo muito confuso. O Matheus Anderson desperdiçou essa chance, olha aí, ó. Nossa. Você viu o que ele fez? Pé mole, hein? É, e aí eu não sei o que o Márcio Fernandes vai fazer, vai jogar contra o Itumbiara, eu acho que esse jogo vai ser com muita pressão para ele e para o time, né, que ontem não convenceu, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo, e se o Márcio Fernandes continuar no time, né, que eu não sei o que vai acontecer. Então, o Vila ainda não convenceu, André. Olha só, o que dá para a gente notar aí dos lances, pela descrição da partida que você fez, ó, que o Vila praticamente não criou chance, a melhor chance foi do craque no primeiro tempo, naquela defesa do Edson lá. E o Vila Nova falta criatividade, falta poder de ataque, o craque chegou só para defender, mas há de se entender que o Vila Nova ainda é um time em formação, tem que ter paciência, porque perdeu meio time em relação ao ano passado. Então, esses tropeços, eles já estavam no script. Só não vê quem não quer. Se a diretoria for cobrar mais do que pode ao técnico e aos jogadores, ela estará agindo de forma errada. Isso, e vamos agora ouvir do técnico Márcio Fernandes o que ele justificou pelo empate sem gols. Jogar contra uma equipe que joga os 11 jogadores atrás da linha da bola é muito difícil. Então, eles se limitaram a marcar e explorar uma bola no jogo. Então, para quem tem que criar, quem tem que entrar, é difícil. Não foi só esse jogo. Se você analisar vários jogos, não só do Vila, vários outros jogos, as dificuldades são as mesmas. de se entrar. Agora, quando você tem a chance contra times assim, você tem que matar. E nós tivemos duas chances claras. Isso é um sinal que a equipe está procurando, está tentando, está criando. Nós tivemos duas, mas de frente para o gol. E não conseguimos nem chutar. E aí é que fica difícil. Eu vim ver outros jogos aqui contra a equipe do craque mesmo. Foi a mesma dificuldade, perderam em duas bolas paradas. Duas bolas paradas. Não teve nenhuma chance. Se você me falasse, ah, eles entraram, chutaram, como nós entramos, livre. Eles não tiveram uma chance. Mas as que tiveram nas bolas paradas, aproveitaram. Então, essa está sendo a diferença. Nós não estamos aproveitando a chance que a gente tem.